Brothers, vim aqui comentar sobre BBB e vamos falar dela, que pode ser considerada a vilã do Big Brother. Porém, ninguém pode dizer que vilão também não é protagonista, isso mesmo. Ela, Kay Alves, que essa semana protagonizou muitas tretas, muitas emoções no pessoal com sua volta do bate-volta. Vamos já falar dela, quando ela foi anunciada. Ela já foi anunciada como camarote, ela é camarote do Big Brother. Ela já entrou interligada com o Cowboy, tiveram uma sintonia muito boa, eles se preencheram entre si muito bem. Eles já tiveram aquela treta que a Bruna Grifal que levantou o pessoal aqui fora naquela prova de resistência. Ela teve um começo muito bom, ela e o Cowboy. Foram considerados favoritos do programa, só davam eles. E era a menina do Olifanz, era a menina do Big Brother. O que aconteceu que mudou isso? O que mudou dela de favorita para vilã do Big Brother? No meio disso, tivemos duas provas do líder que o Cowboy venceu. E eles, por terem mais, passarem mais tempo junto e menos com o fundo do mar, eles começaram, segundo o Cowboy, a jogar sozinho. E começaram a falar dos seus aliados. Mas lembrando que naquela casa todo mundo fala de todo mundo. Mas aí o pessoal não gostou muito bem. Achou que ele estava sendo falso com os outros participantes. Que subiu a cabeça, ela começou a falar umas falas meio que não estavam no padrão. Mas tivemos outras participantes também falando e o pessoal aceitando. Agora eu quero perguntar para vocês. Disseram muito que tinham que tirar ela nesse paredão, que queriam tirar ela. Mas vocês não acham que se tirar vilão o programa acaba? Vocês não acham que é um Big Brother ilimitado, onde as plantas estão evoluindo? As plantas estão muito lá dentro. Elas não querem jogar, não querem atender Big Phone, não querem nada. E se tirar a vilã o Big Brother tropa, aí essas mesmas pessoas que reclamam que planta ganha, que planta está lá dentro, votam em vilão ou votam em mocinho para sair. Na minha opinião ali, esse Big Brother, ele não está bom. Esse modo turbo não adiantou. Não tem um favorito, eu não vejo assim, claramente um favorito, o pessoal falando. Tiveram que nem a Kay, caiu, aí essa semana é outro. Como tivemos nos outros Big Brothers. Vocês não acham que eles estão com medo do cancelamento? Então estão se recuando? Porque a gente tem só participante planta lá dentro. Vocês acham que a gente merece esses participantes que foram escolhidos, que prometeram tudo? Lembrando que eles prometem tudo, viu gente? Lá na hora, fala que vai fazer, vai deixar acontecer, chega lá dentro, não faz absolutamente nada. Promete tudo e não entrega nada. Vocês acham que a gente merece esses realities que estão tendo, ainda mais no Big Brother? Já o segundo Big Brother, que vem fropando. Porque tem gente que diz que não, mas está fropando sim. Está fropado. E ainda vocês querem tirar quem joga. Vocês querem tirar quem está jogando. É isso a visão do público. Que tem que tirar quem está jogando, quem é vilão. Vocês não acham que vai piorar o reality show? Essas mesmas pessoas que tiram esses vilões, eles vêm aqui reclamar na internet que está fropado. Então deixa os vilões, deixam eles para o reality show seguir, para o jogo seguir. Eu não gosto dela, tudo bem, mas deixa. Vamos tirar as plantas, tem que tirar a planta, gente. Planta não está fazendo nada ali dentro. Quem não atende Big Phone para mim tem que sair porque é covarde. Está lá dentro é para atender Big Phone, é para votar, é para ser votado. O que está tendo muito também é reclamação. Eles votam em quem eles querem, mas eles não aceitam votos. Isso não existe, é estar lá dentro para votar e para ser votado. Eles reclamam mesmo assim. A gente está tendo um entretenimento muxo, um entretenimento mal integrado.